O pagamento do 13º e do salário de dezembro, que por lei até o dia 10 de fevereiro para ser pago, demonstrou que a intenção de pagar, só não relatou qual seria o calendário como ia efetuar esse pagamento. Como é que a prefeitura vai efetuar esse pagamento de dezembro e o 13º. Eu lembrei que esse débito não é do prefeito, Joãozinho, esse débito é da prefeitura. E o gestor que é assumido tem que assumir também as broncas, não é só as coisas boas, mas também as dificuldades. Então o que eu pedi, o que eu estou pedindo, é que diga como é o calendário que vai efetuar esse pagamento, para que as pessoas que estão aperreadas, que vivem só desse salário, passaram dois meses sem receber. Quer dizer, o 10º e dezembro. E estão devendo, gente que fez consignato, o banco já está cobrando esse consignato, para que efetue o pagamento desse recolhimento. E conclusão, estão sem saber o que é que façam. Como cobrei também, na audiência pública, o pagamento do PIB salarial nacional dos professores. Que a gestão passada, em vez de ter pago, só deu 7%. Ficou defasado 5%. Esse ano não tem aumento. Eu não estou falando de aumento para professores, eu estou falando do PIB salarial nacional. Que a maioria das pessoas, 99% já está pagando. Só a limoelha que não paga. Que quer incluir alguns benefícios que os professores têm, por ter curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, por ter vários anos de atuação. Isso tem um plano de cargo de salário que vai aumentando aos poucos. Mas o PIB salarial é aquele que inicia todos os direitos, todos os valores e acima disso aí. Então, o PIB salarial é importante. Aí manda dois projetos polêmicos para essa casa. Um é a questão de tirando os direitos dos pensionistas para 50%. Alegando que o governo federal fez. Mas o governo federal também fez, mas não pode pagar menos de salário mínimo. E a prefeitura, a maioria dos profissionais, ganha o salário mínimo. Como é que vai um dia receber, se falecer o funcionário ou a funcionária, que vai deixar a pensão, vai ficar a metade para a família? Então, como é que fica esse transtorno? É tirar direito do trabalhador. Esse direito que para quem ganha menos de salário mínimo, quem ganhasse acima do salário, eu até concordo que bote a reforma. Mas quem já ganha o salário mínimo, não é necessário ser penalizado, porque penalizado já está por ganhar um salário mínimo. Então, é isso que devia ter mais sensibilidade na nova gestão. Como também essa questão dos RPV. São pessoas que têm direito a receber, por exemplo, pessoas que não receberam salário de gestões passadas, que entraram na justiça, passaram 10 anos para a justiça lenta, e agora está chegando os pagamentos. Aí, conclusão, ele quer pegar, bloquear esse pagamento de RPV, que é a obrigação pagar em um prazo de 60 dias. Eles querem bloquear isso para jogar de outra forma de cobrança, que vai demorar mais 5, 10 anos. Ninguém sabe que até a justiça vai passar mais tempo. Então, resta saber que se isso é válido para essas pessoas, quem já vai receber os RPVs. Deveria ter um artigo nesse evento. Quem fosse receber RPV de natureza alimentar, salários atrasados, não poderia estar incluído nesse meio. Porque já estão recebendo salários atrasados. Então, é importante que também tenha uma certa atenção, certo? No sentido de que essas pessoas que vão receber os salários atrasados não entrem nessa lei municipal, que vai deixar de receber. Passaram 10 anos. Quando chegou a hora de receber, eles estão querendo travar. Outra coisa, um projeto não diz pequenos valores, mas não diz valores. O que é pequenos valores? É raro, de propósito, ou não foram competentes para dizer os pequenos valores? A minha pergunta é se é raro. Se é raro, peça o projeto de volta à casa e corrija. Bota qual é o pequeno valor que ele vai considerar. O que é pequeno valor? Pequeno valor para alguém pobre é um valor. Para quem é o empresário é outro valor. O que é pequeno valor? Ele vai respeitar o teto das pequenas causas, que é 20 salários mínimos? Ele vai respeitar esse teto? Tem que rever isso aí. Tem que olhar em tempo. Já mandaram o primeiro projeto errado, equivocado. Não mandaram completo.